E morreu hoje aos 80 anos, Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU e Prêmio Nobel da Paz. O primeiro negro a assumir o cargo de chefe das Nações Unidas estava internado em um hospital na Suíça. Nascido em Gana, Kofi Annan foi o primeiro negro africano a liderar as Nações Unidas entre 1997 e 2006 e transformou-se no mais célebre secretário-geral que o órgão teve. Atuou como enviado especial da ONU à Síria, liderando os esforços para encontrar uma solução pacífica para o conflito. E em 2001, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho humanitário. Kofi Annan criou o Fundo Global contra Aids, Tuberculose e Malária, que ajudava países em desenvolvimento. Mesmo após sua saída da ONU, o diplomata seguiu atuando em causas humanitárias. Em 2003, Kofi Annan tocou ao lado do então ministro da Cultura, Gilberto Gil, a música Toda Menina Baiana. A apresentação ocorreu durante tributo às vítimas do atentado contra o prédio das Nações Unidas, em Bagdá, naquele mesmo ano. A apresentação ocorreu durante tributo às vítimas do atentado contra o prédio das Nações Unidas, em Bagdá, naquele mesmo ano. A apresentação ocorreu durante tributo às vítimas do atentado contra o prédio das Nações Unidas, em Bagdá, naquele mesmo ano. A apresentação ocorreu durante tributo às vítimas do atentado contra o prédio das Nações Unidas, em Bagdá, naquele mesmo ano. A apresentação ocorreu durante tributo às vítimas do atentado contra o prédio das Nações Unidas, em Bagdá, naquele mesmo ano. A apresentação ocorreu durante tributo às vítimas do atentado contra o prédio das Nações Unidas, em Bagdá, naquele mesmo ano. A CIDADE NO BRASIL